Seja picolé, massa ou então no bolo, nos últimos dias o sorvete tem sido o produto mais procurado pelos botuporanguenses para espantar o calor. As sorveterias registraram aumento nas vendas, principalmente nas duas últimas semanas. Márcia Cristina Grippe diz que na sua sorveteria o aumento chegou a 50%. Teve um aumento de 50% mais ou menos nas vendas nos últimos dias, por causa do calor intenso. Vocês tem uma expectativa de venda maior com a chegada do verão? Vocês já estão se preparando? Nós já estamos se preparando para o verão, agora que promete. Nessa outra sorveteria, o calor registrado em Botuporanga fez com que o produto desaparecesse do estoque no último final de semana. O movimento nos últimos dias melhorou bastante devido ao aumento da temperatura, o tempo ajudou, então aumentou bastante, aumentou uns 40% o movimento em relação ao mês passado. Nesse final de semana, devido ao feriado prolongado, teve falta do produto aí num dia, mas o estoque já está regular, já chegou a uma mercadoria nova e estamos com o estoque normal hoje. Alguns chegam a visitar a sorveteria mais de uma vez na semana para se refrescar. Quase todos os dias, os dias que saem para a cidade aproveitam e passam na sorveteria para comprar sorvete, não tem como ficar sem. E é bom realmente mesmo assim para refrescar? Com certeza, ajuda bem. Por outro lado, vale o alerta para não ganhar uns quilinhos a mais e nem prejudicar a saúde. A nutricionista Marcia Castilheri fala da quantia ideal de sorvete na semana e quais os mais recomendados. Sorvete é muito rico em gordura e é calórico, então sorvete pelo menos uma vez só na semana, mesmo que esteja esse calor de 40 graus, o legal é você chupar então, dá preferência para sorvete de frutas. E aí também não é toda hora que você vai chupar sorvete de frutas. Ah, estou com sede, sorvete. Você vai intercalar aí nos lanches, ou no lanche da manhã ou no lanche da tarde. Aí entra como um lanchinho básico no meio do dia. Aí de preferência para frutas. E nesse intervalo aí, deu sede, é água. No mínimo, 3 litros de água no dia. Mas com o calor que faz em Botuporanga, e mesmo com os quilinhos a mais, até mesmo este repórter não resistiu e provou um pouco de sorvete para refrescar o calor. E aí, negu, Rafa, estou com uma nova aqui, hein? É, dá microfone aí.